Ai, que eu quero é uma gosta de ouvir isso aqui, porra Especa, amiga Vai, Neirinho Luizão, agora o bagulho é sério Fala pra elas Essa aí, por aí, vai chegar Ai, igual, beleza Puxando o bode das favelas, DJ Rafinha DL Olha, olha como, olha, como, olha como Olha como ela joga Vai Piranha Vai Piranha Rebola, rola, rola, rola Olha como ela joga Rebola, rola, rola Rebola, rola, rola Maneirinha Rebola, rola Caralho, só lança bala Rebola, rola Joga, rola, rola, joga, rola Vai piranha Joga, rola, rola, joga, rola Maneirinha Rebola, rola Feito xirrafia dele pra boca, rola Que brecha vai tomar, filha da puta Filha da puta, filha da puta O supremo da putarinha E se eu sou da de eu? Cavalho, só lança bala Cavalho, só lança bala O supremo da putarinha O supremo da putarinha